Então, eu falo sobre a radiação cósmica do fundo. Essa radiação cósmica do fundo é, na verdade, uma radiação de um corpo negro, perfeito, na verdade. Esse corpo negro tem radiação eletromagnética. Então, o ser humano pode perceber ou ver luz visível. Luz visível são também ondas eletromagnéticas. Micro-ondas são também ondas eletromagnéticas, mas não podemos perceber essas micro-ondas. Então, no universo temos, na verdade, no seu interior, nós temos ondas eletromagnéticas de tipo micro-onda. Essas ondas eletromagnéticas são do início do universo. Na verdade, a criação dessas ondas foi 380 mil anos depois do Big Bang. Então, podemos observar essa radiação no seu interior. Claro, nós não podemos ver isso porque não são ondas visíveis, mas tem possibilidades de ter detecções desses sobresatelites de voceiro. E essas micro-ondas, esse corpo negro dessa radiação, tem uma temperatura que é muito, muito, muito baixa. São menos 270 graus Celsius, mais ou menos. E a coisa interessante sobre isso é que nessas temperaturas, nessas escalas de temperaturas, de um grau, uma coisa assim, é completamente uniforme no seu. Então, quer falar, isso é uma indicação que esse modelo do Big Bang que nós temos, que o universo começou em um estado muito quente, muito denso, funciona com essa radiação, mas essa radiação tem também anodotropias, e isso é do nível de 1 a 10 mil mais ou menos. Então, são anodotropias muito pequenas. Mas essas anodotropias são muito interessantes porque elas falam muito sobre a evolução do universo, sobre o conteúdo do universo, sobre as coisas iniciais, muito perto do Big Bang. Então, nós achamos que agora sabemos coisas sobre a época 10 a menos 35 segundos após o Big Bang, utilizando essa radiação cósmica no fundo. E nós temos, então, temos diferentes satélites, missões que fizeram observações dessa radiação, dessas anisotropias de radiação. E o início foi o satélite COBE, da NASA, mas ele não fez fotos muito precisas. Então, depois teve uma outra missão que se chama WMAP. WMAP já teve coisas interessantes. E o satélite mais recente foi o Planck. E o Planck agora acabou as medidas. E esperamos que vamos ter mais missões no futuro. Mas isso é ainda em discussão.